Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa. Nós queremos, de todo o nosso coração, que através de fé na Palavra, nós somos gerados de novo. A Palavra é a árvore da vida, a Palavra é o pão da vida, a Palavra é a água da vida. E nós estamos supostos a viver de cada Palavra que sai da boca de Deus. E temos aprendido algo muito importante com o profeta de Malaquias 4, com o irmão Brana, de que a morte não nos muda, a morte muda apenas o nosso lugar de morada. Por isso a vida eterna, ela não tem fim, ela é como um círculo. Por isso que o eleito, o predestinado, ele estava em Deus, desde antes da fundação do mundo, em seus pensamentos. Esses eleitos são expressados no tempo, no lugar geográfico que Deus os predestinou, e eles vêm ao mundo, já com vida eterna. Por isso disse o apóstolo São Paulo, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito Santo. Então o eleito, ele está aqui para cumprir um propósito que estava na mente de Deus. Por isso o plano da redenção está por toda a Bíblia, e ele estava mesmo antes da fundação do mundo, na mente de Deus, por isso que o cordeiro foi morto, desde antes da fundação do mundo. Por isso que Abel, um tipo perfeito de Cristo, ele capta o mistério do plano da redenção, e ele oferece um cordeiro sangrento sobre uma rocha. Ali estava a revelação do plano da redenção, de que um dia o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria imolado, derramaria seu sangue, para pagar o preço da redenção, para trazer os filhos de volta para casa. Por isso, a Bíblia fala em São João, capítulo 1, verso 13, que a respeito do eleito, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas vieram pela vontade de Deus. Veja, eles são predestinados por Deus, eles são filhos de Deus, e eles vêm ao mundo para cumprir o plano que estava na mente de Deus. Por isso, vida eterna, ela é algo que começa aqui, vamos dizer assim, o eleito, ao receber a palavra, ao crer na palavra, para o dia, ele já entra para a vida eterna, de acordo com São João, capítulo 8, versículo 51, a seguir. Em verdade, em verdade, vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Lembre-se que morte, morte significa separação eterna de Deus. Veja, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram, quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, mas quem me glorifica é meu pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem cinquanta anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para ali atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então nós temos um grande mistério dentro da Bíblia, envolvendo a circuncisão do macho, do menino, no oitavo dia. Isso era algo profético, de que haveria uma verdadeira circuncisão dentro do coração humano. Veja, os asmos da sinceridade, veja, onde todo fermento seria tirado pela verdadeira circuncisão, no oitavo dia, debaixo do sétimo selo, por isso Jesus se apresenta como o princípio da nova criação. E veja, não tem nada a ver com o literal, é algo aqui espiritual, está no reino de Deus, de acordo com o que diz o profeta. Então, nesse oitavo dia, logo depois que termina a era da Odisseia, há um povo aqui, veja, de pé, as primícias, essas que estão em Cristo, que não entram em condenação, não serão julgados, não passarão para a tribulação, esses nos quais, esse grande milagre da circuncisão, feita pelo poder da palavra falada, lembre-se, que quando Josué atravessou o povo para a terra da promessa, ele o circuncidou com uma faca de pedra, veja, tirando simbolicamente a velha natureza, porque dali veio a semente humana, dali veio o nascimento natural, veja, e esse primeiro marido, essa natureza carnal que veio pelo nascimento de nossos pais, é tirada aqui nesse oitavo dia, pelo poder da palavra falada, pelo poder da restauração, veja, agora o plano completo de redenção sendo revelado, a restauração completa da árvore noiva para trazer de volta a condição original, para que ela seja a palavra, como Jesus foi a palavra, por isso a verdadeira igreja, aqui nesse, no que a gente chama de oitavo dia, veja, um tipo do milênio, não o milênio, um tipo do milênio, porque já se passaram as sete eras da igreja, já se passaram os sete sábados, veja, se terminar os sábados, tem que haver algum lugar para onde a igreja vá, veja, ela sobe a era da pedra angular, que é chamada a era da noiva, e que é chamada o oitavo dia, veja, as primícias, aqueles que não provarão a morte, aqueles que serão transportados, ou transladados, do reino das trevas para o reino do filho, do seu amor, pelo poder, da ressurreição de Jesus Cristo, essa ressurreição, de entre o denominacionalismo tão escuro, aonde essa voz, a voz de arcanjo, nessa primeira fase, tirando um povo para fora, da Babilônia, sai dela povo meu, um povo que ouviu a voz, e sai para fora, nessa ressurreição, nesse mover do molho, o primeiro molho movido, o primeiro que recebeu a influência da ressurreição, pois a cabeça se levantou, para tirar o corpo da sepultura, então o profeta traz esse grande mistério, veja, para mostrar agora, nessa nossa última festa, a festa dos tabernáculos, logo depois que a igreja reconhece a expiação, no dia 10 do mês 7, a próxima festa, é a festa de mudança de casa, estamos agora celebrando, ao redor das porções doces, da revelação da palavra, enquanto somos transformados, de fé em fé, e de glória em glória, a sétima festa, que também é uma figura do milênio, veja, o próximo milênio, a festa dos tabernáculos, mas, a nossa transformação, ela começa aqui, o mortal é tragado pelo imortal, aqui, veja, a circuncisão feita no oitavo dia, entrando a eternidade, porque o eleito nunca começou, o eleito, ele já é predestinado, ele vem ao mundo com vida eterna, ele apenas reconhece isso, então o profeta mostra isso, de uma forma maravilhosa, na mensagem, o futuro lar, a partir do parágrafo 100 e 197, e notem, depois de 50 dias, referindo-se aos sete sábados, às sete eras da igreja, ou sete sábados, daí de novo, vem outra santa convocação, veja, indo agora, para esta festa, o som da trombeta, chamando a igreja para subir, ouviu-se uma voz, subi cá, essa é a igreja, João é o tipo da igreja, veja, o que aconteceu? o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, no sétimo dia, ou melhor dizendo, no oitavo dia, então a igreja agora, está suposta a receber, o tremendo batismo com o Espírito Santo, nesse oitavo dia, terminaram-se os sábados, e agora é para a ressurreição, para trazer à igreja a condição de fé para o rapto, oito dias, caiu no oitavo dia, em que era sete sábados depois, exatamente depois de sua ressurreição, vem, assim sendo, será sete vezes de novo, te traz de regresso ao primeiro dia da semana, outra vez, então vamos recordar, o batismo com o Espírito Santo, só podia ser derramado, depois da ressurreição de Jesus Cristo, porque foi depois que ele ascendeu, foi que ele derramou o Espírito Santo, aquilo também é uma figura para nós hoje, então Jesus Cristo aparece aqui, no final dos tempos, no final da Era da Laodiceia, e aparece ressuscitado em meio ao seu povo, esse é o selo da Páscoa, depois dos sete sábados, haverá luz no entardecer, o mesmo Jesus, andando aqui sobre a terra, através do seu corpo, que é a igreja, a ressurreição, veja, a palavra diz isso, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus, ressuscitado, veja, ele, Jesus, está ressuscitado, e agora está fazendo as mesmas obras, aqui no tempo do fim, como ele fez há dois mil anos atrás, disse o profeta, então veja, essa ressurreição do corpo de Cristo, a igreja, aí está a sua santa convocação, não tem nada a ver com a coisa literal, então nós estamos lidando com o milênio agora, a festa dos tabernáculos literal, fala agora de algo espiritual, essa mudança de corpos, logo após o dia da expiação, logo após que a igreja recebe o seu Messias, ela agora tem que ir para uma outra festa, uma festa de alegria agora, onde a palavra é explicada pelo sacerdote, e dá o sentido para o povo, para que o povo possa se alegrar, porque a alegria do Senhor e a nossa fortaleza, é isso que aconteceu com Esdras e Niemias, logo depois que o livro foi achado, tomaram a palavra e abriram dentro do povo, e ensinavam o povo, dando o sentido daquilo que foi pregado, a mesma coisa estamos fazendo, essa é a hora que estamos vivendo, veja, a sua santa convocação, não tem nada a ver com a coisa literal, está além daquilo, está no reino de Deus com vida eterna, com os predestinados que nunca começaram, veja, isso nunca começou algum dia, ou dia algum, você não foi salvo em dia algum, você sempre foi salvo, Jesus só vem para redimir isto, porém você estava salvo desde o princípio, porque você tinha vida eterna, então isso é para esse povo predestinado, então veja, para não ficar muito grande a nossa conversa, no parágrafo 334, citando isso, porque o Mombrando faz uma comparação com a vida eterna lá no milênio, e vida eterna aqui e agora, nessa santa convocação, nesse oitavo dia, a circuncisão, tirando o velho fermento, a velha natureza humana, dando lugar agora à verdadeira circuncisão, ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a plenitude da palavra, a esses eleitos, que trazem agora a natureza do Pai, a estatura do varão perfeito, essa é a profecia, essa é a restauração da árvore noiva, então diz ele, 384, assim sendo, ancião ou anciã, não se desanime, se você é uma representação aqui em cima, nesse atributo de Deus, ou seja, se estava em seus pensamentos, uma mulher samaritana, estava nos pensamentos de Deus, e chamou Jesus de Messias, o fariseu, o sacerdote, não estava, chamou Jesus de Beuzebú, e foi para o inferno, então veja, a representação é uma semente, veja, ele é Deus, se você está representado aqui, estás no eternal, vida eterna, para o eleito, ele já passou da morte para a vida, veja, e se atravessas desse sétimo dia, para o oitavo, entrarás, na eternidade, pelo batismo com o Espírito Santo, essa é a plenitude, que a igreja está clamando nessa hora, são nossos direitos, estás incluído nisso, agora, se estás confiando, numa sensação, ou brincando para cima e para baixo aqui, ou eu faço isso, guardo o sétimo dia, não como carne, coisas como essas, isso perecerá no eleito, porém isso é o eterno, isso é o eterno, a festa depois da festa dos tabernáculos, vem, a festa dos tabernáculos, foi a festa final, a sétima festa, estamos agora, nesse momento, quando ele disse isso, adorando, sob a festa dos tabernáculos, a sétima era da igreja, que Deus possa abrir o nosso entendimento, veja, agora, como sabe você que és uma parte, porque a palavra da hora, prometida do dia, que és, uma restauração outra vez ao primeiro dia, e ele restaurará o coração dos filhos, aos pais, trazendo uma restauração, novamente ao pentecostal genuíno, não sensações, e manifestará a luz da tarde, o mesmo sol que mostrou na luz da manhã, isso está prometido para o dia, amém e amém, onde estamos amigos, onde estamos, só esperando agora, que nos tire do caminho, então Apocalipse 11 pode ser feito, conhecido aos judeus, isso está certo, o rapto está vindo, Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, vamos trabalhar juntos, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.